E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um livro review onde nós vamos falar sobre um livro, eu vou indicar um livro pra vocês aqui se você ainda não é um leitor, se você é crente e ainda não é um leitor, cara, até errado porque o seu Deus tem um livro e você precisa ler, estamos num novo formato de vídeo aqui ó, eu tô de pé, muito bom, me sinto mais livre, posso abrir os braços, posso rodar no manto E hoje pessoal, nós vamos falar sobre um livro de um cara que eu amo muito demais que é o Fábio Coelho, um querido amigo meu, e é esse livro aqui ó, bem, não apagueis o espírito nós estamos falando sobre o dom de profecia, foi o último vídeo que a gente postou aqui no canal a gente tá fazendo uma série sobre dons espirituais e a gente não poderia deixar de falar desse livro aqui se tratando sobre o dom de profecia, porque olha só, um guia de como desenvolver o dom da profecia então é exatamente sobre isso do que a gente tá falando com o prefácio do Martin Scott, um cara muito importante vou dar uma lida aqui sobre quem é o Fábio, pra quem não conhece, mas com certeza vocês devem conhecer ele já foi no Dizascope, tá aí bombando nas mídias sociais aí pelo Brasil, cara, glória a Deus por isso Fábio Coelho, ele é natural de Santa Catarina e reside atualmente no Rio de Janeiro não tá morando mais no Rio que eu tô sabendo, tá aqui em São Paulo agora casado com a Jaqueline, pai do Daniel e da Débora, tem desenvolvimento no serviço em diversas regiões do Brasil servir na Igreja de Cristo com treinamento sobre desenvolvimento na atividade profética e afluência nos dons do corpo de Cristo e é um dos referentes da equipe ministerial Vozes e Trovões se você também não conhece o Vozes e Trovões, olha aqui ó Vozes e Trovões vou deixar o link na descrição aqui do canal dele pra vocês acompanharem eles têm músicas fantásticas, gosto demais, acompanho demais, sou fanzaço deles além disso ele é um dos presbíteros da comunidade de fé na cidade do Rio de Janeiro gente, também quero ler aqui ó, a sinopse que fala né o resuminho aqui atrás pra vocês ó de acordo com o apóstolo Paulo, devemos buscar principalmente o dom de profetizar como a gente viu no nosso vídeo lá e ao investigar as escrituras, conseguimos compreender o porquê desta orientação o serviço profético deve estar intimamente ligado com a revelação de quem Deus é e com o que ele está realizando em todo o tempo como igreja, precisamos que a profecia esteja presente em nosso meio a fim de não apagar o espírito neste livro, Fábio Coelho fala sobre a importância do dom da profecia na vida cristã e na igreja além de trazer ensinos práticos que ajudarão aqueles que querem crescer no serviço da profecia de maneira sábia, madura e bíblica e conclui aqui com 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 que diz, não apagueis o espírito não tratem com desprezo as profecias gente, olha só que bom cara, não tem mais o que falar né livro perfeito pra vocês aí estudarem o dom de profecia se desenvolverem nos dons espirituais gente, falando a verdade não é porque o Fábio é meu amigo não mas eu confio no ensino do Fábio eu sei que este livro aqui com certeza se tornou um dos melhores livros do Brasil hoje falando sobre o assunto então livro recomendadíssimo vou colocar o link de compra pro livro aqui embaixo e gente, comprando por esse link aqui embaixo você ajuda o canal ajuda o canal a crescer e também todos os outros livros e reviews que tem link de compra na descrição você também comprando pelo link ajuda o canal aqui então não só tenho o livro pra você mas você também ajuda o canal vou mostrar o sumário do livro primeiro capítulo não apagueis o espírito e ele fala sobre essa questão essa mensagem de não apagar o espírito a importância dos dons a importância do dom de profecia do ministério profético na igreja é muito bom digo, essa é a introdução no capítulo 1 ele define o que é a profecia no capítulo 2 ele fala sobre o amor nós também iremos falar sobre o amor na nossa série de dons espirituais porque o amor é o fundamento dos dons espirituais é por onde os dons devem se fundamentar nós fluímos nos dons fundamentados no amor em amar as pessoas e o Fábio também fala disso no capítulo 3 ele fala sobre a visão profética como que um profeta aquele que libera palavras proféticas e aqueles que tem o ministério profético qual é essa visão que ele precisa ter aí também no capítulo 4 ele vai falar sobre a mensagem profética no capítulo 5 a operação dos dons em que o Fábio vai entrar em algo mais prático aí no capítulo 6 o processo da profecia como que ela vem como que ela acontece do porquê dela no capítulo 7 o título é Uma Palavra à Geração Fábio também comunica algo aos nossos corações a respeito deste dom desse ministério pro Brasil e depois tem um apêndice final aqui em que ele coloca o título Serviço Corporativo da Profecia que é o serviço da profecia para a igreja como um todo como um corpo gente livro muito bom recomendadíssimo também o livro em parceria aqui com a editora Impacto muito bom todos os livros deles são fantásticos também gente é isso esse foi o livro review de hoje eu quero depois fazer algo mais detalhado sobre esse livro aqui no canal então fica ligado que eu vou fazer e gente mais uma vez link de compra para esse livro maravilhoso aqui na descrição certo e comprando pelo link aqui você ajuda o canal a crescer ajuda o nosso canal a chegar a mais lugares e para ajudar esse canal também deixa o seu like nesse vídeo compartilha com alguém aí que gosta de leitura também e que também quer crescer em dons espirituais quer crescer no dom da profecia e não deixa de se inscrever aqui no canal também galera se vocês querem fazer parte dessa comunidade que estamos formando nesse canal de amantes de Jesus amantes da palavra estudando teologia vida cristã e amadurecendo em Cristo beleza então é isso aí até o próximo vídeo aqui no canal tchau até mais falows